O Acaso Sua de hoje vai contar a história do treslagoense Bruno Benedetti, que após precisar da transfusão de seis bolsas de sangue, ele decidiu tornar-se também um doador e fazer parte desse ciclo do bem. Vamos acompanhar. Há 32 anos, o corretor imobiliário Bruno Benedetti tem um compromisso a cada três meses. São as regulares idas ao hemonúcleo de Tres Lagoas. Ele decidiu tornar-se doador há quatro anos, após um episódio muito grave ter sido desencadeado por conta de um pneumotórax espontâneo ocorrido em 2015. Quando eu tive esse pneumotórax, isso se chama pneumotórax espontâneo, né? Assim, resumidamente, eu não sou experto, mas o meu pulmão furou e devido a minha condição física, eu sou muito magro, alto, a idade até os 30 anos e homem tem uma maior probabilidade para acontecer isso. Então, acabou que eu fui o sorteado da vez para acontecer isso. E aí, eu comecei a sentir dor num sábado, fui internado na cidade de Andradina e o quadro foi piorando, piorando, até que eu fiz a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia simples, faz um furo aqui, coloca um dreno e tudo certo. Mas o que aconteceu foi que coagulou o sangue e entupiu esse dreno, que era pequeno, fino. Então, teve uma hemorragia interna e não sabia porque não saía pelo dreno, né? E aí, foi-se embora bastante sangue. Então, na madrugada, descobriu que a minha pressão não parava de cair e caía, caía e aí viu que estava faltando, era sangue, né? Então, eu tomei, se não me engano, seis ou sete bolsas de sangue e dos dois lados do braço, porque tinha que ser uma coisa rápida. Então, eu tomei desse lado, fiz um corte e nesse outro aqui, mais duas bolsas. Eu lembro dele colocando o medidor de pressão, a bombinha de pressão, medir pressão no braço, em volta da bolsa de sangue e apertando para pressurizar. Então, foi bem interessante, é bem correria o negócio. Bem intenso. É bem legal, eu lembro isso como um momento muito bom da minha vida. Isso me traz só lembranças boas. Eu não tenho lembrança ruim nenhuma desse momento. Só me traz lembranças boas. Mas, enfim, então depois eu voltei e senti na necessidade mínima, obrigação mínima minha de retribuir isso. Eu ainda fui internado pelo SUS, para você ter ideia. Fiquei tudo no SUS, então é uma obrigação mínima de devolver esse sangue, que era o mínimo que eu tinha a fazer, e até pagar isso de alguma forma, porque não teve custo financeiro, vamos pôr assim. O Bruno tem tipagem sanguínea a positivo. E toda doação é mais do que bem-vinda, isso é inquestionável. Só que, desde esta quinta-feira, tem circulado nas redes sociais uma verdadeira convocação, pedindo a doação de sangue de quem tem tipagem A negativo. A coordenadora do Hemonúcleo de Três Lagoas, Karine Barros, explica. Bem, hoje a nossa maior necessidade são os tipos fator RH negativo, o O negativo e o A negativo. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e de grande complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Ou em situações como a do Bruno, que a gente acabou de conhecer. Doar sangue é rápido e indolor. Uma única doação pode salvar a vida de até outras quatro pessoas que você nem conhece. A doação de sangue eu dou já desde 2018, por conta disso. E o bem que faz quando você está doando sangue, na verdade a primeira vez que eu doei já passou essa questão de ter uma dívida, de ter que pagar, de ter uma dívida. Na verdade a doação de sangue é muito prazerosa, é engraçado isso. Você está doando sangue, você está imaginando quem será se salvando com aquilo. O fato de você estar ajudando alguém é prazeroso, é engraçado. Bem, a importância é você ajudar a pessoa sem saber quem você está ajudando e principalmente o sangue não há substituição. Não tem outro produto que vá substituir a necessidade do sangue. Quem pode doar pra quem? Bom, se for A positivo, pode doar para AB positivo e A positivo. E receber a doação de A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Já quem tem a tipagem A negativo, pode doar para A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo. E receber doações de A negativo e O negativo. A doação de sangue dura em média meia horinha. E pra ser feita, alguns requisitos devem ser respeitados. Como ter entre 18 e 60 anos de idade, pesar mais de 50 quilos. E caso você tenha feito uma tatuagem, precisa aguardar entre 6 a 12 meses. Que é pra ter certeza de que não foi contaminado com nenhum tipo de hepatite e de que continua saudável. Além disso, não pode nunca ter usado drogas ilícitas e injetáveis. E aguardar um ano após a cura de algum IST. É importante vir bem alimentado, estar pesando mais de 50 quilos e estar gostando de boa saúde. Se quiser, pode fazer seu agendamento. Se não, pode vir livre demanda que nós estaremos atendendo. Os homens só podem doar sangue uma vez a cada 3 meses e no máximo 4 vezes por ano. Já as mulheres podem doar a cada 4 meses e no máximo 3 vezes por ano.